A administração central da UFSM, sentindo a necessidade de suprir uma demanda existente, está construindo uma lancheria nas imediações, cujas obras serão finalizadas ainda este mês. A lancheria foi projetada no sentido para responder uma demanda, uma falta de um espaço adequado para refeições. A reitoria hoje tem um público bastante grande, servidores de profissionais que visitam e tal. E a gente não tinha uma estrutura adequada para poder fazer a refeição e até poder relaxar um pouco do trabalho, poder vir aqui comer um lanche e retornar. Então daí nós começamos a desenvolver um projeto que tivesse uma inserção adequada, que não houvesse um conflito visual com a edificação existente, já que é uma edificação histórica inserida dentro de um plano geral do campus. Então a gente desenvolveu essa edificação, buscamos também um caráter humanizador nela, usando madeira, usando elementos que pudessem trazer relaxamento, conforto, e que não houvesse esse conflito visual com a edificação existente, respeitando então a história do local. O processo de licitação já foi concluído e houve 16 interessados que empataram no valor das propostas, sendo necessário a realização de um sorteio público para o desempate. A licitação foi marcada, foram apresentadas as propostas, com um edital em que estabeleciam um preço mínimo e um preço máximo, o vencedor é sempre o de maior preço, no caso todos apresentaram o preço máximo, agora estamos esperando a sessão pública, que através do sorteio, como anda a lei, vai apurar o vencedor da licitação. O edital estabelece que após concluídas as obras do novo restaurante, o concessionário terá um prazo de 15 dias para assumir o serviço. Além disso, ele terá que cumprir algumas exigências. Esse novo concessionário terá que colocar, de acordo com o que está no edital previamente estabelecido, com a quantidade mínima de equipamentos, terá que fazer um funcionamento que vai das 7h30 até as 22h, diariamente de segunda a sexta, e aos sábados e domingos das 10h30 até as 18h. Esse novo empreendimento terá capacidade para atender 60 pessoas na área interna e 30 na parte externa, servindo como prédio de apoio para a reitoria. Agora é aguardar a inauguração para conferir este novo espaço na UFSM.